Então, pessoal, uma outra parte importante aqui do nosso estudo é a vascularização do sistema nervoso central. Nesse momento, eu não vou falar do AVE, do AVC, né? Mas, posteriormente, vai ser importante pra gente esse conhecimento aqui de vascularização. Então, a primeira coisa, gente, a vascularização do sistema nervoso central é extremamente importante, especialmente por quê? Porque o neurônio, ele tem um metabolismo completamente aeróbio, ou seja, ele precisa de oxigênio e de glicose o tempo todo, tá? Então, existe uma organização pra essa vascularização que é um pouquinho diferente e essa organização, por exemplo, né, separa a vascularização externa do crânio da interna. Já pensou você ter um sangramento, né, fazer um corte na cabeça, ter um sangramento e, por conta disso, ter uma hipóxia cerebral? Não ia dar certo, né, gente? Então, é completamente separado, porque justamente o sistema precisa ser abastecido, né, os neurônios precisam ser abastecidos por oxigênio e glicose o tempo todo. Essa vascularização, ela vai ter algumas peculiaridades. A que eu acho mais importante, pessoal, é que a gente vai ter dois sistemas, né, de vasos sanguíneos arteriais que chegam no cérebro. Então, a gente tem o sistema anterior, tá? O sistema anterior é o sistema da carótida, da joia, e a gente tem o sistema posterior, que vai ser o sistema das vertebrais. Então, só pra anotar aqui. E aí, dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro, ainda vai ter uma comunicação dessa parte anterior e posterior, que é a formação, né, uma formação chamada de polígono de uízes, tá? Bem, aqui a gente tem a parte anterior, nessa figura que eu tô escrevendo aqui, que é a parte da carótida. Então, ó, a gente tem a carótida, certo? A carótida, ela vai se dividir em carótida interna e externa. A externa vai pra fora aqui do sistema nervoso central, pra que não tenha influência de uma sobre a outra. Então, quem entra e que começa essa vascularização aqui, vai ser a carótida interna, tá? Então, a carótida comum se divide em carótida externa, que vai pra fora, carótida interna, que vai pra dentro. Esse aqui é o sistema anterior. O sistema posterior é o sistema das vertebrais. Então, no posterior, o que a gente vai ter? As artérias vertebrais vão entrar, né, vão passar aqui pelo forame vertebral, que tem nas vértebras cervicais, e vão chegar aqui, perto, né, do forame magno, da entrada, assim, né, do sistema nervoso central, vão se unir, formando a artéria basilar. Mas esse é o sistema posterior, que é o sistema da artéria vertebral. E lá dentro, gente, esses sistemas vão se unir, esses sistemas vão se juntar. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem um desenho, tá? Vão acompanhando aqui comigo, vamos desenhar pra ficar mais fácil. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui. Essa bolinha aqui é, vai ser pra mim, a artéria, né, as artérias carótida interna, tá? A artéria carótida interna. Tá na parte anterior. Ela dá origem, gente, a artéria, as artérias, né? Mas eu vou colocar como uma só aqui, ó, cerebral anterior. E vai dar origem aqui também, a artéria cerebral média. Então, essa aqui seria a nossa vascularização anterior. Carótida interna dá origem, a cerebral anterior e a cerebral média. Tá joia? Isso que a gente vai ter, tá? Aí, pessoal, na parte posterior. Na parte posterior, nós temos as duas vertebrais, né? Então, ó, a artéria vertebral, a joia, que vai se unir e, primeiro, vai dar origem à artéria basilar. Que, por sua vez, origina artéria cerebral posterior. Então, a gente vai ter duas artérias, que são as artérias de origem, vamos falar assim, a carótida interna na frente e as vertebrais atrás. E três artérias cerebrais, que irrigam a maior parte do cérebro, né? Depois elas vão se dividindo, mas elas são as principais. As três cerebrais são a cerebral anterior, a cerebral média e a cerebral posterior. Essa aqui é a parte da vascularização posterior, tá? Mas eu disse pra vocês, né, gente, que existe uma comunicação. Então, existe um pouquinho de divergência na literatura, mas eu vou usar como fonte o Ângelo Machado, tá bom? Então, ó, a carótida interna dá origem a mais uma artéria importante aqui, que é a artéria comunicante posterior. Aí tá fechando, polígono é uma figura geométrica, né? Tá fechando o polígono, gente, mas fechou? Ainda não. Então, ó, Jesus amado, aqui na frente, as duas cerebrais anteriores se comunicam pela artéria comunicante anterior. Aqui fechou o polígono? Fechou a figura geométrica? Fechou, tá? Então, o polígono de Willis, ele vai ser como se fosse uma reserva pro caso da gente ter alguma perda de vascularização. Então, né, vamos supor que a gente tivesse um problema aqui que afetasse a basilar. Então, quero só que vocês pensem aí. Tive uma lesão na basilar. Então, não ia chegar sangue ali pra cerebral posterior, certo? E todo aquele córtex, né, ocipital, que é irrigado pela cerebral posterior, ia morrer. Então, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que o sangue vai vir da carótida, vai passar pela comunicante posterior pra chegar nessa área aqui da cerebral posterior. Então, é como se fosse uma reserva que a gente tem, tá? Então, uma forma de reserva, o polígono de Willis, pra evitar, né? Ai, apaguei demais. Mas, pra prevenir lesão, deixa eu voltar aqui, deixa eu desenhar de novo. Deixa eu ver se... Não, gente, piorei a situação. Deixa eu fazer aqui de novo. Pronto. Comunicante. Posterior. Então, como se fosse uma reserva, tá? Ficou horrível, gente. Mas tá bom. Acho que vocês entenderam. Se não entenderam, eu desenho de novo. Mas acho que entenderam. Então, ó, a hora que eu olho o polígono de Willis aqui, essa redondinha aqui é a carótida interna, dá origem a cerebral anterior e a cerebral média e a comunicante posterior. Aqui embaixo, então, as vertebrais da origem a basilar e aqui a cerebral posterior. E aqui na frente, as duas cerebrais anteriores se comunicam, tá? Então, a primeira coisa é a gente saber essa organização e pra que serve o polígono de Willis. Beleza. Aí, outra coisa que a gente tem que saber, pessoal, é as regiões que cada uma dessas artérias cerebrais vão irrigar, tá? Antes de falar isso, só mostrar essa figurinha que apresenta bem a parte anterior, então, da carótida, né? E a posterior da vertebral. E aí, como que elas se organizam, né? Sobem pra depois se dividir. E o que que a gente, então, tem? Gente, olha só. Se a gente olhar nessa imagem, o que que a gente vai ter? Então, tá aparecendo, né? Em verde, a cerebral anterior, tá? Então, a cerebral anterior vai irrigar o quê? Ó, esse é o lobo frontal, esse é o lobo parietal. E isso aqui tudo, gente, na parte medial, na parte mais do meio, mais interna, certo? A roxinha aqui, ó, cerebral média, que tá pegando, então, lobo frontal, parietal, e temporal, nessa parte aqui, ó, na parte lateral do córtex, certo? E a cerebral posterior, que tá, então, aqui pegando parte do temporal e do ocipital. O ocipital é toda da cerebral posterior. Então, essas aqui são as formações principais. A basilar não tá aparecendo aqui, mas eu chamo atenção pra vocês que a basilar, ela irriga o tronco encefálico, tá? Então, ela irriga o tronco encefálico, e ela, junto com a posterior, tá? Então, ó, a basilar e a posterior também mandam ramos pro cerebelo, tá? Mas, principalmente, a basilar. E essa é a divisão. Então, nesse resuminho aqui, fala o que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar, tá? Então, ó, a carótida interna, ela dá origem a cerebral anterior e média. Eu só gosto, não gosto disso aqui. Eu, pelo Ângelo Machado, a comunicante posterior também é da carótida interna, eu corrigiria isso, tá? Embora tenha literaturas divergentes. A basilar dá origem a cerebral posterior e a anticeorebral anterior, a comunicante anterior, fechando o polígono. E daí tá as regiões vascularizadas aqui, pessoal, pra depois vocês olharem com calma. Mas essa é a parte de vascularização. Pode cair vasos menores, gente? A gente pode esperar de tudo, tá? A gente vai começar falando isso aqui. E quando a gente falar de AVC, de AVE, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas a gente tem que começar em algum ponto. Talvez tenham pessoas que já dominem isso aqui tranquilo. Talvez tenham pessoas que têm mais dificuldade. Então, o nosso combinado, nesse momento, é o seguinte. Vocês têm que dominar isso aqui, tá? Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Já tem que estar aprendido pra quando a gente for seguir em frente, né? Com outras partes da matéria. E aí nós temos a parte de meninges e líquor, tá? Então, o que eu preciso saber aqui, pessoal? Na parte de meninge e de líquor, a primeira coisa é a organização, tá? Aqui tá em inglês também. Vamos já acostumando com alguns termos. Então, de fora pra dentro, eu tenho o scalpo, né? Que é essa parte de pele, de couro cabeludo. Aí eu tenho o skull, que é o crânio. Depois vem a duramater, certo? A aracnoide e a pia mater. E, por último, o córtex cerebral. Então, de fora pra dentro, gente. Escalpo, crânio, dura, aracnoide e pia. E depois vem o córtex. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber. Segunda coisa que eu tenho que saber. espaços. Eu tenho espaços importantes entre elas. Quais são os principais espaços? Então, ó. Entre a duramater e o crânio. Olha o nome dele. Espaço extra-dural. Tá? O que eu vou escrever aqui, ó. São os espaços, tá? Extradural. Gente, pra cima da dura. Então, tá? Entre a dura e o crânio. Entre a duramater e a aracnoide. Eu tenho outro espaço. Olha o nome do espaço. Subdural. Então, subdural. Tá pra baixo da dura. E o outro espaço importante que eu tenho. Tá abaixo da aracnoide. Que é o espaço subaracnoide. Aí, você faz, nesse momento, o asterisco no subaracnoide. No subaracnoide, gente, é onde circula o líquido céfalo-raquidiano. Então, o líquido céfalo-raquidiano, ele circula nesse espaço e ele serve pra amortecer choque, né? Quando a gente bate, ele distribui essa força dessa pancada justamente pra evitar lesão, tá? Então, essa é a função principal dele. Outras questões importantes que a gente tem, gente. O líquor, ele é produzido no ventrículo, tá? Numa região dos ventrículos chamado plexo coroide. Vou escrever aqui pra vocês anotarem, tá? Ele é produzido no plexo coroide. E depois, gente, ele é absorvido, né? Ele é retirado do organismo, ele é absorvido por essa estrutura aqui, ó. São as granulações aracnoídeas. Eu vou escrever aqui, ó. Então, ele é absorvido nas granulações aracnoídeas, tá? Então, ele é produzido no plexo coroide, que tá nos ventrículos, e é absorvido nas granulações aracnoídeas. Como é que ele circula, gente? Então, o principal local de produção dele é no ventrículo lateral, tá? No plexo coroide, que tá no ventrículo lateral. Ventrículo lateral é aqueles dois que aparecem sempre nas imagens. Lembra que eu mostrei ali por onde passa o trato espantalâmico, né? Então, é ele. Aí, ele passa pelo forame de Monroe, terceiro ventrículo, aqueduto de Silvius, quarto ventrículo. No terceiro e no quarto também é produzido, tá, gente? Mas o principal lugar é o primeiro e segundo. E aí, ele segue dois caminhos. Um caminho, ele vai pra abertura mediana de manjide, que vai pra medula. Outro caminho, ele vai pra abertura lateral de lusca, que vai pro cérebro. Vou mostrar aqui imagem, tá, gente? Então, ó, aqui ele passa primeiro e segundo ventrículo, tá? Aí, ele vai pro terceiro, pro quarto ventrículo. Uma parte vai pra medula, outra parte vai pro cérebro. E assim, faz a circulação. Essa imagem que tá aqui do lado, gente, cheia de nominho, depois vocês quiserem explorar melhor, é a imagem oficial do Ângelo Machado, tá? Mas a informação é essa que eu disse pra vocês. Tem que saber, então, né? Onde... Quais são as meninges? Quais são os espaços? Onde é produzido o líquor? Pra que ele serve? E onde ele é absorvido? Dificilmente vai cair questões ligadas aqui a esse trajeto direitinho. Mas se em algum momento aparecer, né? Forame intraventricular de mão, aqueduto de silvos, abertura mediana de magende ou de luxa, vocês já vão ter ouvido falar disso aí, tá joia? Mas nesse momento, esse aqui é o ponto principal que a gente tem. E assim, gente, eu vejo muita pergunta ganhando concurso sobre o plexo coroide, né? Ele tá aqui, ó. Ó, plexo coroide no terceiro ventrículo, aqui no caso, mostrando. Então, gente, só ter atenção em relação a isso, tá? Que são os locais. E onde ele é absorvido? Deixa eu ver se tá escrito as granulações aqui. Aqui, ó. Granulações aracnoídeas. Depois disso, gente, esse líquor, né? Ele vai cair na região de drenagem venosa do cérebro e vai ser devolvido pra circulação venosa. Assim como todo sangue venoso que vai sair do cérebro, tá? E a gente finaliza, então, aqui essa parte de neuroanatomia. Deixa eu só encerrar a gravação.